Música O ITN segue com a primeira rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Até a próxima segunda-feira, os seis candidatos serão sabatinados por aqui. Nesta terça, estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o candidato do PSOL, Nelson Júnior. Aqui comigo, o nosso colunista político, Ari Matéa Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Are. Boa noite, Felipe. Boa noite para você, telespectador. Candidato, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Are. Boa noite a todo o público da ITA. Candidato, a nossa entrevista terá duração de 20 minutos diretos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Rede ITA. No fim da entrevista, o candidato terá um minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela, como você já pode ver, para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Vamos dar início à entrevista. Candidato, nos últimos anos, principalmente de 2018 para cá, nós temos visto um acirramento maior entre os campos da direita e esquerda na política. Sendo o senhor um candidato que representa a esquerda, o que você tem buscado fazer para tentar conquistar os votos de quem não comunga diretamente com o campo político que você representa? Então, como candidato do PSOL, como candidato do campo da esquerda, também sou um candidato do campo democrático. Então, estou buscando passar, nesse debate em Campina Grande, a importância da gente fortalecer a democracia no Brasil. Porque a democracia ainda está em risco, ainda está em jogo. O que a gente está vendo atualmente, por exemplo, na eleição de São Paulo, nos ataques também, nas disputas com o ministro Moraes, do STF, é o enfrentamento da política dura. E, nessa eleição, a gente está aqui para debater e fortalecer a democracia. Como é que a gente fortalece a democracia? Permitindo o debate político e mostrando que, nesse momento, você tem dois lados no Brasil. Eu estou do lado que defende a democracia, que é o lado do presidente Lula, que tem se esforçado para reconstruir o Brasil, que foi, nos últimos quatro anos, foi delapidado pela gestão anterior. Candidato, está em debate aqui em Campina Grande, já há algum tempo, a questão da emenda impositiva ao orçamento municipal por parte dos vereadores. Qual é a sua posição sobre o assunto? Veja, eu acho que é importante, sim, a emenda impositiva. Claro, não é todo orçamento impositivo que a gente vive num regime presidencialista. Mas é importante que a gente tenha também emendas impositivas para aquelas ações que a Câmara de Vereadores vai aprovar poderem realmente ser implementadas na prática, não ficar ali dependendo de um veto do prefeito que vai ali barganhar alguma coisa com a Câmara para aprovar alguma coisa sua. Eu acho que algumas emendas podem ser impositivas, sim, mas é claro que o governo precisa ter também liberdade na execução somentária, porque a gente vive num país presidencialista. Na sua opinião, qual seria esse teto para as emendas impositivas? Olha, eu não diria para você sentar realmente de posse da Prefeitura todos os dados, qual seria um teto exato. Mas eu acho que é algo que não pode passar aí de 20% do que você tem disponível para esse investimento. Depois que você tira tudo aquilo que é direcionado, a educação, a saúde, que já vem determinado pela Constituição, o que você tiver livre para investimento, talvez ali 10%, pode ser pensado como para a emenda impositiva. Não mais do que isso. Professor, o senhor já tentou várias vezes ocupar cargos públicos, mas ainda não teve sucesso. Mesmo sem a experiência na gestão pública, o que o levou a, mais uma vez, colocar o seu nome na disputa pela Prefeitura de Campina Grande? Verdade, Felipe. A gente já participou de outros processos eleitorais e, apesar de não ter uma eleição, a gente conseguiu dar uma contribuição ao processo. Não eu especificamente, a minha pessoa, mas o pessoal de uma forma mais ampla. Na eleição de 2010, se não fosse a nossa candidatura a governador, Ricardo Cotinho tinha ganho a eleição no primeiro turno, não tinha tido nem segundo turno. Então, ali foi um momento que o pessoal chegou e demarcou. Isso permite que a gente vá debatendo com a população as políticas que o partido pensa. Como é que o partido pensa o Brasil? Como é que o partido pensa a sociedade? Como é que o partido pensa a Paraíba e pensa a Campina Grande? Então, nesse aspecto, ganhar ou perder faz parte do jogo, faz parte da relação de força na sociedade e faz parte também de quem tem a hegemonia política e histórica. Que em Campina Grande, por exemplo, tem um grupo que tem 40 anos a hegemonia política da cidade e hoje esse grupo está fortalecido, que tem, por exemplo, o ex-prefeito veneziano dentro do mesmo barco. Então, isso cria hegemonia política muito forte, mas que nós vamos enfrentar nesse momento, nessa eleição, com as nossas ideias, com os nossos valores, buscando mostrar à população do Campina Grande que é preciso ir além, e muito além do que foi feito nos últimos 40 anos que Campina Grande parou no tempo. Qual é a experiência administrativa que o senhor tem em gestão pública? Veja, eu tenho experiência, eu tenho experiência, eu dirigi um importante sindicato aqui na Paraíba, a do EPB, que precisa de ter gestão para poder fazer um dado como essa funcionar, precisa ter capacidade de gestão para poder fazer o debate com o governo do Estado e mostrar, o então governador Ricardo Coutinho, a importância da EPB em Campina Grande, quando ele só via necessidade de reduzir custo, reduzir custo, reduzir investimento, porque o EPB não é custo, é investimento. E você conseguir, após 4 anos de gestão, junto com toda a equipe que fazia parte da direção do sindicato, manter a universidade de pé, funcionando, se nem um campus fechado, se nem um curso fechado, mostra uma capacidade política grande e mostra uma capacidade de gestão, não sabe, a hora certa, de intencionar o diálogo com o governo, a hora certa também de pressionar, a hora certa também de fazer greve, quando era o caso. E atualmente eu estou como coordenador licenciado do curso de psicologia da EPB, que é realmente gestão também na universidade. Candidato, a sua legenda, ela costuma ocupar poucas vagas na Câmara, na Assembleia, caso seja eleito, como você planeja governar? Porque a gente sabe que para colocar os projetos para frente, é preciso a aprovação da maioria, né? Isso, com certeza. Mas como é que a gente vai governar? Vou colocar aqui um dos projetos para vocês. Nós temos uma ideia de criar um banco, um banco de desenvolvimento e inclusão em Campina Grande. Como é que nós vamos aprovar esse banco? A Câmara vai aprovar ou não se a gente tiver minoria? Nós vamos dialogar com a comunidade, vamos chamar os setores excluídos da cidade para dizer, olha, esse banco aqui é para facilitar investimentos para os pequenos e micro negócios da nossa cidade. Nós vamos enviar o projeto à Câmara. Nós queremos que as pessoas dialoguem, pressionem a Câmara para aprovar esse projeto. Nós vamos fazer em Campina Grande o Congresso da cidade. O que é o Congresso da cidade? Nós vamos discutir com a população quais as prioridades para o município. Lógico que antes do Congresso da cidade nós vamos ter o orçamento democrático ou participativo, conforme queiram, debatendo com a população nos bairros quais as prioridades desses bairros que a gente deve levar para o governo municipal. Quando a gente construir todo o projeto, a gente bota na Câmara de Vereadores. O projeto vai estar lá? Não é o projeto de interesse do professor Nelson. O projeto vai estar lá? É o projeto de interesse da comunidade. Se a Câmara derrotar o projeto e não colocar em prática, ela não está prejudicando o governo do professor Nelson Júnior e do PSOL. Vai estar prejudicando a população. Então é assim que a gente pretende governar. Fazendo que você seja ator, seja protagonista da administração do Campina Grande. Não espere votar em mim para ficar quatro anos sentado na cadeira e eu fazendo tudo. Não. Eu vou ser o gestor. Eu quero você do meu lado, cobrando da Câmara de Vereadores que aprove os nossos projetos. Nosso, não meu. Nosso, do coletivo, da população do Campina Grande. Essa ideia de governabilidade que o senhor acaba de verbalizar, não é um pouco simplória e inconsequente, não? Pode ser, Arimatea. Pode ser simplória e inconsequente. Mas eu prefiro essa do que aquelas que trocam ação de governo por cargo no governo. Do que aquelas que trocam ação de governo por outros tipos de favores que se faz a vereadores e parlamentares no Brasil. Eu acho que essa é muito mais importante para a democracia. Nenhum vereador vai bater na minha porta para dizer, eu só voto se você me der isso. Porque se disser isso, dou tchau, dou adeus para ele. Eu quero administrar com o povo. Claro que eu vou dialogar e eu não tenho dúvida que o governo municipal é um governo político formado pelas forças políticas que estão presentes na cidade, dirigido, se o PSOL ganhar, pelo PSOL, buscando criar um bloco de governo ali para administrar a cidade. Mas, claro, sempre tendo como foco essas discussões passadas no seio da sociedade e não no gabinete de um ou no gabinete de outro. Professor, quem circula pelas ruas de Campina Grande consegue observar em alguns pontos grupos de pessoas em situação de rua. Nos sinais são muitos, flanelinhas, pedintes. Qual a sua proposta para tentar mudar esse contexto? Isso. Veja só. Falei agora há pouco do banco de inclusão social, o banco de desenvolvimento e inclusão social. Quando você vê as pessoas em situação de rua, você vai ter ali várias características. Vai ter pessoas que realmente estão ali por situações de abandono, por situações que resolveram ficar sozinha realmente na rua. Vai ter pessoas, algumas que vão ter alguns problemas de saúde mental mesmo. Saiu no mundo e não se encontrou mais e não conseguiu ter um acompanhamento. Então, acho que o governo municipal precisa fazer esse acompanhamento para saber quem são as pessoas que estão na rua. Quais os motivos dessas pessoas estarem na rua? Porque essas pessoas estão bem, obviamente, elas vão preferir ter uma casa, ter um lar. E o governo municipal vai buscar contribuir nessa perspectiva. Quem está na rua porque precisa de moradia, precisa de residência, vão buscar criar essas residências sociais para que essas pessoas possam morar. E você vai procurar ver ali também quem é ali que tem alguma qualificação, quem é que sabe fazer algum trabalho, quem quer aprender alguma coisa. E a prefeitura municipal tem a obrigação de qualificar essas pessoas e dar oportunidade para que elas possam também exercer alguma profissão e aí poder tocar a sua vida em frente. Porque o trabalho é importante até mesmo para que as pessoas se sintam úteis, se sintam presentes na sociedade. Mas isso não implica em dizer que a prefeitura vai abrir mão de dar apoio a essas pessoas. Não, a prefeitura tem que disponibilizar refeição para essas pessoas, buscar moradia para essas pessoas e também buscar oferecer oportunidade, como eu falei agora há pouco, de emprego, renda para essas pessoas. Professor, mas só uma dúvida nesse contexto aí, porque, por exemplo, a gente sabe que tem uma parte também de pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam de casa, estão inscritas em projetos sociais. E como seria para conciliar? Tentar dar moradia a pessoas em situação de rua, tendo na outra ponta também pessoas, donos de casa, trabalhadores que também estão precisando dessa moradia? Veja só, você tem aí dois grupos. Você tem um grupo que vai se enquadrar ali naquela programação, naquele programa do governo que é do Minha Casa Minha Vida, que é um grupo que tem emprego, renda, mesmo que seja renda baixa, mas tem uma faixa de renda e vai se enquadrar naquela política de financiamento feito pelo programa Minha Casa Minha Vida e do governo federal. Essa é uma. O outro é exatamente aquela moradia social para as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, que é uma outra política especial que vai se buscar criar para tirar essas pessoas dessa condição. São políticas diferenciadas e são complementares. Uma não exclui a outra. Candidato, como é que o senhor pretende sensibilizar o eleitorado campinense a votar no senhor para prefeito, tendo boa parte dos candidatos de sua coligação fazendo campanha abertamente para outro prefeitável? Veja, nós temos uma federação, que é PSOL e Rede. Nós temos coligado com a UP. A UP está votando na nossa chapa para a prefeitura de Campina Grande. Todos os vereadores do PSOL estão votando na nossa chapa para a prefeitura de Campina Grande. E como você falou, você vai encontrar um ou outro candidato a vereador da rede, por exemplo, que liberou os vereadores para votar no candidato que eles quiserem. Eles devem ficar muito à vontade. Eu quero conquistar no debate político, quero conquistar na conversa, no diálogo. E eu não tenho dúvida que até o final da eleição, todos os vereadores da nossa coligação vão estar votando para o senhor Nelson, para o prefeito, que vão ver que a gente tem a melhor proposta e a gente não está apenas aqui chegando para prometer, mas para apresentar saídas para a cidade de Campina Grande, que está num labirinto. Campina Grande não tem saída hoje. Campina Grande ou dá um passo à frente ou vai dar vários passos atrás. Não dá para ficar como está. Mas o senhor acha que, não acha que esse consenso dentro da coligação dos candidatos à vereança teria que ser na largada de sua candidatura e não na chegada? O ideal seria que fosse na largada e tivesse tudo redondinho, mas nem sempre funciona assim. O mundo não é perfeito para ninguém, nem mesmo para os outros candidatos. Você vai ter candidatos no próprio bloco do prefeito, que é candidato pelo partido de bolinha, é candidato pelo PL. O PL tem um monte de gente que está votando em Bruno. Não é só a chapa da esquerda ou chapa da esquerda que tem esse problema. Você vai ter gente também na coligação de Bruno, vai estar se aproximando de outras candidaturas. Isso acontece, faz parte da política brasileira. E eu, como candidato a prefeito, quero ter essa qualidade, essa capacidade de dialogar com os candidatos a vereador pela nossa federação, pelo nosso campo, para dizer assim, voto no professor Nelson Júnior. Como eu sei também que tem candidatos de outros partidos, à esquerda também, que vão votar na gente, para o prefeito de Campina Grande. Eu não vou estar aqui dizendo quem é, porque eu não vou expor as pessoas. Mas tem vários candidatos de outros partidos que também votam em mim para prefeito. Eu fico muito tranquilo e agradeço também o apoio. Agradeço, sabe, a gente passa na rua e sente esse apoio até dos outros candidatos. Fico feliz por isso. Candidato, você dialoga muito diretamente com a classe dos trabalhadores nas suas lutas, nos seus discursos. Caso seja eleito, como será a sua relação com a classe patronal e empresarial? Olha, acho que precisa, da mesma forma que você tem capacidade de dialogar com os trabalhadores, você também precisa ter capacidade de conversar com a classe patronal. Você não vai ganhar a prefeitura de Campina Grande, mesmo que seja um partido de esquerda, como o pessoal, e dizer, não, a gente não precisa do empresariado, a gente não precisa dos setores que dirigem as organizações aqui do município. De forma alguma, nós vamos conversar, vamos dialogar, porque, veja só, o presidente Lula é presidente do PT, da esquerda, e é um presidente que, num momento, tem dialogado com o setor empresarial brasileiro e tem feito a economia do Brasil andar. Sabe, é essa capacidade de diálogo, de buscar construir saídas, porque a Campina Grande está parada também. Se você olhar aqui o setor empresarial também, você não tem grandes novidades. Eu já falo de outra proposta também, Felipe. Nós queremos trazer para a Campina Grande, construir em Campina Grande, um polo industrial de tecnologias. A Campina Grande está parada. Você tem a UEPB, produz muito, o IFPB, a UFCG, mas não dá prática. O que é que significa para a população de Campina Grande? O que é que gera de emprego e renda? O que é que gera de desenvolvimento? Nós queremos dar este salto. Eu quero dialogar, quero buscar parcerias. Quero chamar o presidente Lula para dizer, Lula, quando você for para a China, José Veto, quando você for para a China, chame o prefeito de Campina Grande que eu vou. Quando você for para os Estados Unidos, chame o prefeito de Campina Grande que eu vou. Quero fazer parcerias para dizer assim, olha, nós temos aqui em Campina Grande uns 100 tecnologias e nós queremos investir aqui para que essa tecnologia signifique também emprego para a população campinense, para que nossos engenheiros, técnicos, fiquem em Campina Grande e aqui ganhem seu sustento. Não precisa sair para outro lugar do Brasil ou até para o exterior. Então, a partir daí, nós vamos estar sim desenvolvendo a cidade. Isso significa, apesar de ser um, quando eu digo que é um polo de alta tecnologia, significa dizer também que isso gera empregos ao redor desse polo de tecnologia a partir de várias outras organizações que vão fornecer também para essas instituições que vão estar presentes aqui. Esse é um desafio. É fácil? Não. Não é fácil. Mas nunca foi fácil nada para mim. Nunca foi fácil para mim vir lá de baixo, na periferia, na escola pública, chegar à universidade, fazer uma universidade, fazer um mestrado, fazer um doutorado no exterior. Isso nunca foi fácil. Também não vai ser fácil administrar Campina Grande. Mas eu vou vencer e vou conseguir. Candidato, nós temos um grande volume de recursos no orçamento da União, na verdade, um bilionário volume de recursos, de transparência pouco consolidada. São as chamadas emendas PIX. Se eu só fosse eleito prefeito de Campina, iria atrás dessas emendas PIX para a cidade? Essa é uma boa pergunta, Ari. Que a gente nem pode cair no radicalismo dizer não, não vou. Se você tem ali 50 milhões de reais disponíveis que podem ser investidas em Campina Grande, eu vou atrás. É emenda PIX, eu vou atrás. Só tem uma diferença. Eu vou atrás, vou pegar, vou listar e vou publicar o que é o que eu fiz com dinheiro. Eu não vou fazer como muito prefeito faz, que pega o dinheiro, gasta, diz que gasta, ninguém sabe nem para onde foi. Eu acho que o ministro Flávio Dino está corretíssimo em suspender as emendas PIX. Tem que ser suspensa sim. Mas por acaso, quando eu assumir, se estiver valendo, vou pegar 50 milhões? Maravilha. Vou trazer para o Banco de Desenvolvimento e Inclusão Social. Vou trazer para fomentar o desenvolvimento desse polo industrial de Campina Grande, para construir moradia para as pessoas. Vou atrás do dinheiro. Agora vou mostrar o que estou fazendo e vou criar uma comissão para dar transparência. Esse dinheiro público tem que ter transparência. Não pode ser escondido, porque quando é escondido, não volta para a população. Professor, esse ano, Campina sofreu pelo menos duas vezes com grandes enchentes que deixaram prejuízos enormes para as pessoas atingidas. Quais as suas propostas na área de esgotamento, drenagem e também saneamento? Olha, nós precisamos pensar a Campina Grande nessa perspectiva da mudança climática. Quando você vê as enchentes acontecendo em Campina Grande, é porque a cidade não foi planejada para enfrentar essas situações. Claro que são situações, muitas vezes, que surgiram de forma, digamos assim, dentro desse processo de mudança climática, mas as situações se apresentam e precisam ser resolvidas. Por exemplo, eu não acho que a melhor saída seja você sair colocando grandes estradas, avenidas e avenidas e avenidas, sem se preocupar, por exemplo, em arborizar a cidade. A cidade, entre os anos de 1900 e 2014, perdeu 80 hectares de mata na cidade de Campina Grande. Os bairros são criados, à medida que esses bairros são criados na periferia da cidade, boa parte do que tem de mata ali é destruído. É preciso pensar em preservar também isso aí, porque ajuda também a segurar quando você tem grandes chuvas, naquele local vai absorver a água que cai, o solo vai absorver essa água. Mas precisamos pensar também em como manter o sistema de esgoto da cidade desentupido, para quando acontecer essas chuvas, eles serem capazes de receber essa água e desaguar para que ela vá para o seu curso normal. E claro, a partir daí, depois de todas essas informações na mão, se isso não for possível, fazer um trabalho realmente que busque resolver essas questões por vez de Campina Grande. Como cidadão, qual é a sua opinião sobre a atual legislatura da Câmara Municipal de Campina Grande? Olha, é uma Câmara que começou aliada do prefeito, termina na oposição ao prefeito, é uma Câmara que, politicamente, no final da sua gestão, ela acaba de aumentar o salário dos vereadores. Então, a população campinense não se sente representada por essa Câmara. Se você pegar o perfil político, claro que você tem exceções, vou estar aqui dizendo quem são as exceções para não incorrer em erros, em injustiças. Mas se você pegar o perfil político da Câmara de Campina Grande, é um perfil político onde você teve vereador falando contra as vacinas. Você teve vereador dizendo que não precisava usar máscaras. Você teve vereador que calou. Então, você tem uma situação, teve vereadores que criou palavras no dicionário. Você teve vereadores, quando eu digo palavras, no sentido de criar preconceito, por exemplo, ideologia de gênero. Ser vereador queria proibir discutir gênero em sala de aula. Tem várias formas de gênero. Se você tira essa palavra, você está atacando a língua portuguesa. Então, esse é o perfil da Câmara de Vereadores. Eu espero que nessa eleição atual, a população de Campina Grande melhore o perfil da nossa Câmara de Vereadores. Nelson Júnior, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você vai ter exatamente um minuto e 15 segundos para as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer à Rede ITA pelo convite, estar presente aqui, a você também, Filipe, Arimaté, toda a equipe que trabalha, ao meu companheiro aí, o Emerson, que está acompanhando a gente aqui. E agradecer principalmente a você, principalmente a você que está em casa e que acompanhou aqui a nossa entrevista. E dizer o seguinte, nós chegamos para buscar mudar a Campina Grande. A gente faz as críticas, mas também apresenta as sugestões. Um candidato que só traz projetos e não faz a crítica do que está lá, como é que ele é um candidato da oposição? Se eu sou o candidato da oposição, eu tenho que mostrar o que é que está errado no governo atual. Isso eu procuro fazer. Mas eu também tenho propostas. Eu tenho propostas para melhorar a Campina Grande, para transformar em Campina Grande melhor. Para que o São João de Campina Grande, por exemplo, seja um São João maior do mundo e não um São João de 30 dias. Por isso, agradeço o espaço e quero dizer a você que confio. Confio que você vai, durante esse período eleitoral, você vai avaliar todos os candidatos. Vai ver que tem um prefeito aí que está há quatro anos no poder e quer mais quatro para fazer o dobro do que ele fez. Ou seja, fez quase nada, quer fazer duas vezes nada. E você vê que tem outros candidatos da oposição. E o melhor candidato é aquele que conhece Campina Grande lá de baixo. E esse candidato sou eu, professor Nelson 50. Obrigado mais uma vez. Amanhã vamos receber aqui no ITN o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PCdoB, Inácio Falcão. Ari, obrigado pela parceria da Sabatina de hoje. Até amanhã. Até amanhã.